Paz na Terra é algo de que muitos falam, tanto em ligação com suas festas como também pelo futuro de seu amado planeta. O que lhes traz paz? Muitos falam de um desejo de paz, mas a paz interior escapa deles. Vocês se dão o amor, o apoio, as oportunidades para encontrar e cuidar de sua própria sensação de paz. Vocês pegam essa paz do interior, e compartilham essa energia linda com os outros. Como com todos os outros aspectos da grande mudança, deve começar de dentro primeiro, antes que possa ser uma experiência externa. Sejam a paz, queridos. Demonstrem sua paz interior levando uma vida boa, mansa e consciente de expressão autêntica. Ajudem os outros a encontrar e se conectar com sua própria sensação de paz. Os maiores líderes e mestres em seu planeta fizeram exatamente isso e criaram uma cascata de potencial pacífico em todos os lugares a que foram. As mudanças que todos vocês procuram no mais profundo de seu coração verdadeiramente são realizáveis se vocês entenderem que todas elas começam com a centelha de paz e divindade que existe em cada um e em todos vocês. ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL